O som da curtição, puxa o som no bilão Fala Superstates, é potência Vida de solteiro, levante a mão aí Quem é raparigueiro, quem é casado e leva a vida de solteiro Eu tava no fizeiro, no meio de manteiro Levando o passeio que estourou no mundo inteiro E ninguém me segura, eu vou chegar grandão Equipe da formada e chama na pressão Quem tá solteiro, bota a mão pra cima aí Levante a mão aí Quem é raparigueiro, quem é casado e leva a vida de solteiro Levante a mão aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levante a mão aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levante a mão aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Vai! Ei, isso é CTA Fico de Vidações Diga net, a sua internet com fibra ótica Levante o corpo aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levante o corpo aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levante o corpo aí, quem é raparigueiro Vai! Quem é casado e leva a vida de solteiro Levante o corpo aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Eu tava no piseiro No meio de esmanteiro Metendo o facinho que estourou no mundo inteiro E ninguém me segura Eu vou chegar grandão Equipe tá formada e chama, chama na aflição Eu tava no piseiro No meio de esmanteiro Metendo o facinho que estourou no mundo inteiro E ninguém me segura Eu vou chegar grandão Equipe tá formada e chama, chama na aflição Levante o corpo aí, vai! Levante o corpo aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levante o corpo aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levante o corpo aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levante o corpo aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida, vai, vai! Levante o corpo aí, quem é raparigueiro Sim! Deixou a mulher em casa e tá levantando a mão na balada Até tu ver, ó Vai, 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 vai Levante o copo aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Levante o copo aí, quem é raparigueiro Quem é casado e leva a vida de solteiro Parabéns Jonas Parabéns Jonas